No episódio de hoje vamos falar sobre o WRC Quênia, como foi, o que aconteceu, se foi legal ou não, se teve alguns problemas, que na verdade teve bastante. Vamos ver a agenda dos próximos eventos e vamos também falar um pouquinho sobre o próximo rally que vai acontecer do Mundial, que é o W2RC, que vai ser em Portugal. E esse vai ser bem importante para o Brasil, porque temos os Lucas Moraes. E vou falar um pouquinho sobre o rally que vai acontecer esse final de semana, que é o Rally Sierra Morena e uma noticiazinha de Leves, da Hyundai. Então fica ligado depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Rally Racing News. Eu sou o Maurício, está começando o seu resumo semanal de rally. Então para começar vamos falar sobre o WRC Quênia, que rolou esse final de semana. Então, para começar, só dar um recap de como que... Meu gato. Dar um recap das características, né? A dificuldade técnica eu tinha falado que seria em torno de 9, mas foi... Acho que em torno de 11. Foi bem difícil. Tiveram muitos problemas e como eu havia comentado várias coisas que eu comentei no último episódio, eu acabei acertando, inclusive posição de competidores. A dificuldade técnica foi realmente muito alta. Olha a câmera, bicho. A variação climática foi bem baixa. Era para ter chovido e acabou não chovendo. Deu umas chuvas de noite só, pouca coisa. Então caiu bastante. Não foi 8, foi bem menos. Como eu falei, a superfície foi terra e asfalto. Asfalto, na verdade, acho que nem teve nada. Eu não me lembro de ter asfalto, para falar bem a verdade. Teve muito feche-feche. Teve terra. Feche-feche aquela areia super fininha. É ruim de navegar nela, que só fica muito liso, assim, sabe? Tipo areia de deserto. Teve muita pedra, bedrock e degradação até que teve bastante e isso foi responsável por furar mais pneu até do que devia. Teve uma determinada passagem de piloto que tirou uma pedra do lugar e daí o próximo piloto passou por cima e furou o pneu. Uma coisa que a gente ouviu muito foi puncture nesse rali. Muito, muito mesmo. Toda hora estava furando um pneu. E é por isso que eu comentei no episódio passado que se eu estivesse na situação deles, eu não usaria quase nada de pneu macio. E no primeiro dia todo mundo usou pneu macio e quase todo mundo furou o pneu. Velocidade, tivemos um momento de altíssima velocidade que deu 194 km por hora. Dos momentos que eu assisti. Então, pra assistir eu tive que fazer o seguinte. Eu criei uma bolha minha e eu fingi que eu estava vendo ao vivo. Porque começava duas horas da manhã, então é difícil ver ao vivo. Então o que eu fiz? Eu me isolei de rede social de rali. E eu fui, a hora que eu acordei eu comecei a assistir e eu estava fingindo que estava ao vivo. Instagramável, aí eu já começo a entrar numa parte polêmica que eu vou comentar depois. Não vou mais comentar sobre a parte instagramável do Rally Canyon, que eu fiquei fodido da cara sobre isso. Vou comentar daqui a pouco. Senão eu só vou ficar xingando. Gastronomia eu não sei, eu comentei episódio passado. Bom, das coisas que aconteceu principalmente, né? Muito pneu furado. Já no primeiro dia, que foi aquela especial que dois pilotos correm ao mesmo tempo, que é lado a lado, assim, né? É uma trilha em loop, assim, como se fosse um 8. Resumindo a ideia do 8, né? Só que mais complexo que um 8. Mas é um loop. Então, cada piloto começa na metade, assim, e daí eles vão se perseguindo até fechar o circuito. Já nesse primeiro, a segunda corrida que deu, já teve capotamento. Que nem eu falei, uma das coisas que eu acertei que ia acontecer, eram capotamentos. Teve, acho que, mais de um. Outra coisa que eu acertei foi a quantidade de pneu, que foi uma absurda a quantidade de pneu que furou. Teve gente que nem teve pneu suficiente pra trocar, que furou 3 no mesmo dia. Aí rodou com o pneu furado mesmo, explodido, direto na roda. Que mais... O Tanaki, ele acertou uma pedra que não teve como desviar, tava meio escondidinha. Que é tipo essas bedrock, né? E saiu voando e pegou um barranco de frente e já era. O Hovampera, por incrível que pareça, foi o único piloto que não teve nenhum incidente. Parece que esse cara faz mágica. É inacreditável. Todo mundo teve problema. Inclusive... Bom, vou comentar daqui a pouco os problemas. Os problemas mais sérios. O Nuviu, ele teve muito azar. Tudo que podia acontecer com o carro dele aconteceu. Estourou um monte de pneu. Ele teve problema na caixa de troca dele, que quebrou tudo. Acho que foi ele ou foi o... Foi um dos dois. Mas eu acho que o Nuviu, porque tudo que podia acontecer com o carro dele aconteceu. O diferencial dele tava estourado. Aí ele teve problema de injeção de combustível. Ele tava andando que nem uma tartaruga no circuito. Até ultrapassaram ele. Nossa, é tanta coisa ruim que aconteceu nesse rally que é difícil até lembrar de tudo. Mas a Ryunda aí virou até meme, porque deu tanto problema com a Ryunda aí que basicamente foi isso, né? Confiabilidade pra um lado, Ryunda aí pro outro, né? Mas foi feio pra Ryunda aí. Deu muito problema. Eles estavam com dois pontos a menos na corrida, assim, porque não teve competição. E o Solberg, ele se destacou muito, que ele é da categoria Rally 2, né? Nossa, ele tá se destacando demais. Eu não dou muito tempo pra ele evoluir, sei lá, no que vem, quem sabe, pro Rally 1, hein? De tão bem que ele tá indo. Ainda mais que o Nuviu tá falando de sair. Então, tamo vendo aí alguma coisa acontecer. Eu chuto, né? E, bom, agora falando dos problemas maiores, né? Ah, tivemos até problema com o Intercom. Teve... Que é a comunicação interna, né? Teve piloto... Nossa, não tem como mudar o volume. Teve pilotos comunicando por sinais, porque... E adivinha de quem? Da Ryunda aí. Então, a Ryunda aí passou vergonha nessa edição do Rally. Mas é a pior, vamos dizer assim. É o pior evento do ano em questão de dificuldade. Ele é muito difícil, tecnicamente. E não só tecnicamente, tem muita coisa imprevisível que acontece. Então, foi estressante. E agora tá. Agora acho que tá na hora de começar a falar mal. Esse Rally não foi satisfatório. Vendo do ponto de vista técnico também. E das montadoras, dos pilotos e até da vida animal. Que é uma coisa que me fez quase querer não gravar esse episódio. Porque eu fiquei absurdamente de cara. Então, basicamente, o que que aconteceu? Que agora eu vou falar mal desse evento. Inclusive um pouco do WRC. Porque é conivente. Uma das dificuldades desse evento é a vida animal. Por quê? Porque... Desculpa falar. Mas eles estão cagando pra vida animal e pra ética dessa situação. Vamos fazer uma pista no meio dos animais. E no meio de um monte de animal selvagem. Que tá até em perigo de extinção. E vamos por um monte de carro. Correndo a 180 km por hora. Um monte de carro. Passando no meio da vida selvagem. E é claro que deu merda. Que nem eu falei no episódio passado. Que poderia acontecer. E aconteceu. E isso é uma coisa que eu... E vou fazer a minha nota de repúdio a esse evento. Que por mim seria cancelado. E nunca mais teria um rally em Quênia. É inaceitável, gente. Ainda mais nos dias de hoje. Que a própria WRC e todos os ralys do mundo estão falando sobre ecologia. E combustíveis sustentáveis. E foda-se a vida animal. Não faz sentido, entendeu? É hipocrisia total. A gente vê que não existe um discurso real nisso. Então isso pra mim pegou muito mal. E isso seria um motivo pra mim de eu nem falar mais desse evento. Só que infelizmente o contrato vai até 2026. Dessa bosta desse rally. E é difícil dizer. Porque eu não sei em questão de lei como que é esse país. Mas pelo jeito esse país também tá cagando com a vida animal. Que autorizou esse evento de acontecer. Então Quênia tá na minha lista negra. Não gostei. E os próprios pilotos só reclamaram. Da situação, de tudo. Que tava muito estressante. O Nuviu, ele é meio mal-humorado. Quando começa a acontecer coisa. Mas dessa vez eu dei razão pra ele. Do mal-humor dele. Que costuma acontecer. Teve momentos que ele falou assim. Não, nada pra declarar. Não sei. Nada pra declarar. E acabo dando razão pra ele nesse caso. Porque é muita dificuldade. Muito problema. É muita imprevisibilidade. Risco de segurança. Que o Tanaki, né. Acabou atropelando uma zebra. Porque não é culpa dele. O que ele vai fazer? Ele vai falar. Não vou correr. E ser desclassificado. Então o problema tá no sistema. Não sei o que fazer. Eu sou um youtuber pequenininho. E eu cheguei a procurar questões sobre isso. E eu não achei nada. Nenhuma nota esclarecendo. Nenhum esforço da organização. De falar assim. Nós estamos tentando. E deu um acidente. Infelizmente. Não. Nada. Tipo. Foda-se. A gente passou o pano morno por cima. E ninguém comentou nada a respeito. O Tanaki chegou com o carro quebrado na linha de chegada. Que eu que tava assistindo ao vivo. Vi o que aconteceu. Pouca gente acho que percebeu isso. E teve mais um acidente com o Tanaki também. De novo. Que ele pegou dois pássaros grandes. Mas não deu pra ver o que que pegou. Eles fazem de tudo pra não mostrar. Só que tinha até uma pininha no carro dele. Onde tava o amassado do vidro. Que ele pegou duas aves grandes. Então. É muito feio isso. É muito feio. Isso não é aceitável. Então. Estou falando mal. E deixando minha nota de repúdio a esse evento. Que não deveria existir. Mas agora. Deixando isso de lado. Que eu já falei tudo que eu queria falar de mal. Desse evento de merda. Como que ficou a pontuação final né. A Toyota ficou bem. A Toyota tava indo bem. Acabou ficando um pouco pra trás. Na questão de ponto. Então a Toyota. Falei Toyota ou Hyundai. Enfim. A Hyundai ficou um pouco pra trás agora. Porque a Toyota passou. A Hyundai teve muito problema. Então por isso que eles. Perderam alguns pontinhos. Que eles podiam ter a mais. E a Ford tem menos piloto. Então eles acabam tendo menos ponto mesmo né. E a Toyota então. Tá muito bem. E o Hovampera ficou em primeiro. Porque o cara é um. Não dava pra entender. O carro dele simplesmente tava voando. Na pista assim. Como se fosse um overcraft. Tipo. Ele não estoura o pneu. Não teve nenhum problema mecânico. O cara tá três níveis acima. De qualquer piloto. Que já tá num nível alto. Então foi inacreditável. O desempenho dele. Aí o Nuviu. Acabou ficando em segundo. E. De novo. O que ele falou mal. Dessa pontuação nova. Ajudou ele. Que senão ele não teria essa pontuação. Que. E só recapitulando. O WRC. Esse ano. Começou um sistema de pontuação novo. Que antes a pontuação. Ia até domingo. Você podia ganhar. 25 pontos. E daí no. 25 pontos. E daí na Power Stage. Que é a última. A última especial. Mais 5 pontos. Agora você tem 18 pontos. Até sábado. E daí. Terminando o domingo. Você garante essa pontuação. E daí. O domingo em si. É. Mais 7 pontos. E a Power Stage. Que não muda nada. Continua 5 pontos. Então. Recapitulando. Rapidinho. Mas então. O Hovampira em primeiro. Nuviu em segundo. O Takamoto em terceiro. Que eu falei. Que ele poderia pegar um pod. E eu acertei. E eu estava torcendo pra ele. Porque ele está indo muito bem. Esse ano. Então. Tirando o Hovampira. Se você ficou em segundo lugar. Você já é um campeão. Que. Não tem condições. Esse. Esse. Jovenzinho. Que acho que ele tem o que. 22. 23 anos. E o Formô. Foi o ponto alto. Pra mim. Do evento. Foi a única coisa. Que salvou o evento. Mas pra mim. O ponto alto. Assim. Que valeu por todos os ralis. Até hoje. Foi. A entrevista dele. Você já vai entender por que. Não importa o que ele está falando. Sacou a referência. Eu não sei o que fazer com as minhas mãos. E o entrevistador não sacou. Ele falou. Não. Tá. Tá tudo bem. É. Põe pra baixo. Põe pra baixo. Tá tudo bem. Eu não tô se aguentando. Mas então. Pra quem não sacou. Isso é pros fortes. Porque esse filme não é muito popular. Aqui no Brasil. Mas eu. Eu. Não consigo mais contar. Quantas vezes eu já assisti esse filme. E agora eu fiquei contado de ver de novo. Que é o. Taladega Nights. De Rick e Bobby Ballads. Esse filme é sensacional. E eu vou mostrar o trecho. Pra entender. É. É basicamente assim. Pra fazer o contexto. Ele. É. Se você não assistiu esse filme. Você tem que assistir. Para tudo que você está fazendo. E assista. Ele trabalhava no pit stop. Da NASCAR. Aí. Ele estava em último lugar mesmo. O piloto falou assim. Ah. Foda-se. Eu tô perdendo. Eu vou comer lá. E. Só pra criar uma situação forçada. Pra caramba. Aí. Ele se olha assim. Tá. E agora. Quem que vai correr. Aquela situação de filme. Quem poderá nos salvar. Aí. O Rick e Bobby. Olha assim. Ah. Eu. Eu posso. Aí. Ele. Ele vai lá. E tal. E corre. Enfim. Vou pular. Senão vou ficar meia hora falando. Aí. Ele. Eles perdem uns cinco minutos. Conversando. E tal. E a corrida rolando. Rolando. E ele mesmo assim. Ele sai correndo. Vem, vem, vem. Fica em. Acho que em terceiro lugar. Assim. Um negócio impossível. Aí. Ele. Nunca correu. Na vida. E foi em terceiro lugar. Na NASCAR. Com cinco minutos de atraso. Aí. Eles vão entrevistar ele. Ele não sabe falar. Porque ele nunca deu entrevista na vida. E ele fica. Com a mão. Vamos pôr a cena que é melhor. Isso foi só pra dar um. Um contexto. Estão, né? Parecia que eu estava numa espaçonave. Não sei o que fazer com minhas mãos. Faz falta, hein? Então, essa foi a referência que eu estava assistindo. Como eu não estava em mídia social. Depois eu vi que eles postaram um monte de coisa sobre isso aí. Mas como eu não estava acompanhando pra fingir que era ao vivo. A hora que eu vi isso ao vivo. Eu falei. Nossa. Isso parece Rick e Bob. A hora que ele começou a levantar a mão. A hora que ele falou assim. Eu não sei o que fazer com a minha mão. Eu falei. Isso é Rick e Bob. Nossa. É muito bom esse filme. E pra você ver como esse filme é bom. O piloto ali. Acho que assistiu esses dias. Daí ele ficou marcado. Inclusive ele fez o jargão do filme. Que é o shake and bake, né? Na hora que ele chegou. Que eles sempre abrem a porta. E fazem uma perguntinha, né? Ele disse. Shake and bake. Enfim. Esse foi o ponto alto. A pontuação final. Então. Considerando o ano todo até agora. O Nuviu tá com 67 pontos. O Evan 61. E o Formula 46. Ah. E o Ruvampira. Por que ele não tá nos primeiros? Porque ele tá fazendo parcial. Ele não tá correndo por causa dos pontos. Então ele tá marcando pouco ponto. Alguns ele nem corre. Porque ele não precisa da pontuação. Então ele não tá brigando pela pontuação do Mundial. Tanto que daí perguntaram pra ele. Ele falou assim. Não me importa com a pontuação. Eu só quero ganhar. Tá certo ele. Agenda. Vamos ter amanhã no dia que eu vou, talvez, publicar esse episódio. Ter o W2RC. O Ultimate Rally Raid. Em Portugal. Vamos ver um teaserzinho. Do próprio W2RC. W2RC. Então, a característica é muito parecida com a do Dakar. Porque parte do mesmo guarda-chuva. É o mesmo estilo que é o Rally Raid. Que é quando a navegação não é pra dizer a intensidade da curva. O foco não é esse. Só fazer o auxílio nas curvas. Esse aqui é navegação mesmo. No sentido da palavra. Como se você tivesse que ter uma pinha na mão. E eles têm um mapa, de certa forma. Então, esse foi o teaserzinho do Rally Raid. Em Portugal. Teve 169 inscritos. De 30 países diferentes. Isso é um negócio que vale a pena comentar. E agora, falando dos pilotos. O Nasser Alatia. Que é o favorito pra ganhar. Tem brasileiro também. Que é o Cristiano Batista. Isso eu já falei desse episódio passado. Mas eu vou falar de novo. O Marcelo Tiglia. Brasileiro também. O Eric Goxal. Ele foi eliminado do Dakar. Porque ele estava com irregularidade no carro. Mas ele é um dos favoritos pra estar no pódio. Novo, novo só. Não lembro a idade dele. É... O Lucas Moraes. Claro. Esse é o favorito do Brasil. Aí temos o Carlos Sanz. Que está cotado junto com o Alatia. Pra primeiro lugar. Um dos dois. Provavelmente vai ser. O Marcelo Tiglia Gastaldi do Brasil. E... Se eu não pulei ninguém. Aí é só comentar um pouquinho dos co-pilotos também. Que é importante. Pra não passar... Em branco, né? O Armando Molion é do Lucas Moraes. Fausto Mota... Ele participa com o Brasileiro. Eu não lembro de quem que ele é o co-piloto. Ele deu algum brasileiro. Ah, o Carlos Sachs. Cadu. E os principais eu acho que são esses. Então vamos acompanhar. Só que esse não é... Tipo, não tem uma cobertura bem ao vivo. Assim, eles fazem postagem diária. É boa. Então vamos acompanhar. Eu vou deixar o link dessa agenda aqui. Que eu estou olhando. No primeiro link da postagem. Aí vamos ter também o Serra Morena. Que vai do dia 5 ao 7. Que é na Espanha. E a Espanha é conhecida por ter... Asfaltos impecáveis no Rally. Então isso aumenta muito a velocidade. O que... Pra mim aumenta a dificuldade também. Por isso que eu prefiro correr na terra. Porque a velocidade é um pouquinho menor. E... Ah, esqueci. Quase esqueci de comentar. O Bruno Bulaccia vai participar desse... Serra Morena. Por isso que eu coloquei aqui. Ele é um co-piloto brasileiro. E eu entrei na lista dos pilotos. No site oficial do evento. E não tinha a bandeirinha do lado. Então eu não sei. Como eu não conheço todo mundo. Pô, seria legal ter uma bandeirinha. Ou pelo menos a sigla. Que nem no... No do Dakar e do Portugal ali, né? Facilita bastante. Então o que eu sei é esse aqui, né? De brasileiro. Aí de... Nossa, hoje foi super rápido o episódio. Então agora já indo pra notícias. Deixa eu ver se eu não pulei nada. Ah, e daí vamos ter em breve o Rally Hungry. Que é o guarda-chuva do ERC. Que é do mesmo grupo do WRC. Então esse vale a pena assistir. Vai ter ao vivo no Rally TV. E vai ter o Nova Zelândia. Que eu coloquei aqui porque eu sou um fã do Rally Nova Zelândia. É o Rally que eu... Nossa, esqueci que ela tava aqui. Minha gata... Não sei se dá pra ver, mas minha gatinha tá aqui. Aqui, ó. Mas o... O Rally Nova Zelândia é um dos que eu mais gosto. Assim, pelo menos no simulador. Eu acho uma delícia dirigindo em Nova Zelândia. Ele era a parte do WRC e saiu. Espero que volte. Podiam colocar Nova Zelândia no lugar dessa bosta do Quênia. Que tal? Só que vai ter que esperar 2026, né? E depois o Rally Croácia, que é o próximo WRC, né? Então só mais uma notícia pra encerrar o episódio. A Hyundai logo que acabou. O Rally Kenia. O chefe do LAP, ele comentou que ele vai ser o copiloto do LAP. Então, porque o copiloto não é que eles demitiram, tá? É porque ele... O copiloto falou que ele quer se dedicar a outra paixão dele, que é a fotografia. Então... É, primeiro de abril, né? Que isso é uma notícia. Então, existe a chance de ser falso, tá? De ser uma pegadinha. Então, pode ser que eu tenha caído, mas... Acho que agora é que eu me toquei. O que eu tinha pra falar é isso aí. Tomara que uma hora crie a conscientização de que a vida selvagem é importante. Não só fingir que você se preocupa com emissão de carbono. Então, é isso. Em caso de dúvida, pisa fundo, mas não atropele animais. Tenha consciência de onde você está dirigindo. Então, não se esquece de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilha. E é isso. Deixa o seu comentário aí. O que você quer... O que você achou dessa situação de Quênia? Você gostou? Viu? Eu estou sendo muito exagerado, na minha opinião. De ficar revoltado por causa disso. Isso é uma coisa... Grande. Isso é uma coisa pequena. Aqui que seria interessante eu saber se eu não estou exagerando. Ou se as pessoas concordam comigo que isso é grave. Se inscreve aqui, ó. Tem uma sugestão de vídeo, acho que aqui. Mais ou menos. Ou sei lá. E... Vamos lá. Então... É isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.